Eu sou o homem à beira de um ataque de nervos, Ademir Luiz, e hoje vamos falar sobre o grande cineasta espanhol Pedro Almodóvar e seu novo filme, Mães Paralelas. Mães Paralelas ficou pouco tempo nos cinemas, percorreu o circuito de festivais com sucesso, embora tenha perdido a indicação da Espanha para o Oscar de filme estrangeiro, o que tem sido considerado uma injustiça por muita gente, mas o fato é que ele chega com muita força agora na Netflix. Isso acontece pelo seguinte, o Pedro Almodóvar não é um cineasta comum, muitos cineastas têm admiração, são respeitados, agora poucos possuem fã-clube, e o Pedro Almodóvar possui um fã-clube, ao lado do Tarantino, ao lado do Tim Burton, ao lado do Woody Allen, muitas vezes eles se transformam até em adjetivos, então tem o tarantinesco, tem o almodovoriano, seja lá o que isso signifique. Durante muito tempo, o Pedro Almodóvar tinha uma espécie de carta branca como um grande tradutor da alma feminina no cinema, e isso começou a ser questionado recentemente. Tanto ele quanto o Chico Buarque, os dois passaram a ser acusados de misoginia, mas basicamente isso é o sinal dos tempos. O fato é que na obra do Pedro Almodóvar tem de tudo, tem grandes obras-primas, tem filmes medianos, tem filmes francamente ruins. Na sua safra atual, nós temos desde grandes filmes como A Pele que Habito, é muito complexo, que faz estudo de personagens extraordinários, até bobagens despretensiosas como amantes passageiros. Mas na minha opinião, a sua grande obra-prima continua sendo Fale com Ela, que é de uma sofisticação, de uma delicadeza extraordinária. Tem uma belíssima participação do nosso Caetano Veloso. E sobre o que é Mães Paralelas? Que ponto da obra do Pedro Almodóvar habita Mães Paralelas? Eu diria que é, da sua filmografia recente, um dos grandes filmes, ao lado do Dolly Gloria, que foi muito festejado também, embora esteja um degrau abaixo do que Dolly Gloria. E sobre o que é Mães Paralelas? No primeiro momento, superficialmente, vai ser sobre maternidade. Mas é muito mais do que isso. É sobre história, memória e mentiras. Em dois graus. Nesse grau mais superficial e também num grau muito mais alto, muito mais elevado. Tanto que o paralelo imediato que existe nas duas narrativas que percorre o filme é entre a história pessoal de uma fotógrafa interpretada pela Penélope Cruz e a história da Espanha, a memória histórica da Espanha relacionada a seus antepassados, relacionada à guerra civil espanhola. E são dois momentos que se intercruzam simbolicamente a partir de questões que estão escondidas e que devem ser solucionadas, devem ser mostradas, devem ver a luz do sol. E essa ideia de luz, de cores, é o elemento que domina o filme. Na primeira parte do filme, em que tudo está escondido ainda, nós temos cores vibrantes. Existe uma dominação do verde, do vermelho e do amarelo. E aos poucos, enquanto um mistério que se apresenta ali na narrativa vai sendo desvendado aos poucos, embora o espectador tenha pistas quase que nos primeiros minutos ali sobre o que está acontecendo. Ou seja, não é uma surpresa. A grande questão do filme é a maneira como o Almodóvar apresenta a sua narrativa, como ele vai desdobrando a sua narrativa e a faz se transformar diante do espectador. Mas o fato é que, enquanto vai apresentando essas verdades, essas novas perspectivas, vai surgindo pouco a pouco a cor azul. Inicialmente um azul fosco, um azul pálido. Existe até uma cena muito interessante em que isso se apresenta simbolicamente. Nós temos uma mesa com quatro vasos. Um vaso amarelo, um vaso vermelho, um vaso verde e também um vaso azul. E é esse azul que vai representar essa virada na narrativa. Que começa com um exame de maternidade, que tem um frasco azul. E depois vai aparecer ali numa calça jeans, um ou outro detalhe de cena. E vai estourar nas vistas do espectador a partir de uma cena quase no finalzinho ali do filme. Em que há um céu azul muito, muito, muito claro. Visto da perspectiva do chão, mostrando um personagem no primeiro plano. E tudo em volta dele azul. E é ali quando se revela essa memória histórica da Espanha. No momento em que aquela verdade pessoal já está revelada. Já está mostrada. Não que tenha sido resolvido, sobretudo no sentido sentimental. Porque nos filmes do Pedro Moldova isso não se resolve. Ele sabe que o ser humano é complexo. Não vai haver um final feliz. Tudo, de certa forma, vai se encaixando ali de uma maneira que se torna, digamos, suportável. Mas não necessariamente resolvido. O grande destaque aqui é, claro, sempre para a direção, mas também para a atuação. Penélope Cruz, extraordinária. Um dos seus grandes trabalhos na carreira. Temos aqui também uma presença muito forte do elenco de apoio. Com destaque para a Milena Smith, que faz a segunda mãe. A mãe que justifica o título de Mães Paralelos. E ali, vários personagens recorrentes da filmografia do Pedro Moldova estão presentes. Inclusive, a grande Rossi de Palma, com sempre com a sua presença muito forte. Eu faço apenas um cenão para o filme, que eu considero muito interessante nas suas duas propostas. De relacionar a grande história espanhola com essa história dos personagens no seu quase que um cotidiano. Que é a cena final. Na cena final nós temos ali um estabelecimento de uma cena quase que surrealista. Muito Luiz Buñuel, talvez. Que, na minha opinião, quebrou um pouco a proposta do filme. Que não é necessariamente realista. Mas que tem um registro ali que estava indo muito, 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 muito bem. Com grande força. E que, no final, quase que desnecessariamente, aparece ali uma cena que, claro, pode ser interpretada de muitas formas. Tem um peso simbólico, muito grande e tal. Mas que me pareceu fora de tom. Fora isso, Mães Paralelas é um grande filme. E eu diria até que assisti-lo é, neste momento, obrigatório. Tanto pelo peso que o Pedro Moldova tem. Quanto para se pensar sobre essas questões que ele propõe. Do cotidiano para a grande história. Do micro para o macro. Porque nos dois, nesse meio aí, é onde se estabelece a memória.